Hoje você não está boazinha pra mim, pra mim, pra mim Hoje você está falando até demais, demais, demais Não suporto ver você assim Prefiro ir embora do que ter você, meu bem, juntinho de mim Hoje você não está boazinha pra mim, pra mim, pra mim Hoje você está falando até demais, demais, demais Não suporto ver você assim Prefiro ir embora do que ter você, meu bem, juntinho de mim Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir É melhor, meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir É melhor, meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá para casa, vá acima Vá barulhinha Que é melhor, meu bem 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 Meu bem